A pensão alimentícia paga para alguns parentes, cônjuges ou companheiros e do dever de solidariedade entre estes como meio de garantir aquele que necessite de auxílio, o necessário para que se possa viver. Mas como fica a pensão alimentícia quando o pai morre e no caso ele é o alimentante desse filho? Será que a herança que ele deixou poderá ser utilizada para pagar essa pensão alimentícia? Eu sou João Freitas, advogado e colunista jurídico e hoje no Papo Rápido você confere o seguinte tema. Dívida de pensão alimentícia pode ser paga com herança recebida? Quando a pessoa falece, o que ela deixa como patrimônio passa a ser chamado de espólio. Com o inventário, as dívidas deixadas serão pagas pelo espólio e após, se ainda houver patrimônio, esse será dividido entre os herdeiros, mas não as dívidas do falecido. Primeiramente, precisamos dividir o tema de duas formas. A primeira, o pai pagava a pensão em dia e morre. E a segunda, o pai estava com a pensão atrasada e morre. O entendimento ainda é divergente nas decisões judiciais, mas em regra, até a finalização do processo de inventário, entende-se que a pensão alimentícia do herdeiro deve continuar sendo paga, retirando-se esse valor do espólio. Já quando ocorrer a partilha dos bens, não haverá mais responsabilidade de que o espólio pague essa pensão, até mesmo porque o espólio deixará de existir. Pela mesma lógica, as parcelas da pensão alimentícia atrasadas formam uma dívida que deve ser paga pelo espólio antes da divisão dos bens. O fato de receber a pensão alimentícia atrasada ou a vigente até o fim do inventário, em nada prejudica a participação da filha menor ou maior que esteja estudando, na partilha de bens deixada pelo pai ou pela própria mãe. Sendo herdeira, irá participar normalmente da divisão com os outros herdeiros, sem que nada seja abatido por conta disso, por conta dessa pensão, né pessoal? Importante deixar claro que nem sempre é o pai ou a mãe que paga a pensão. É possível que um ex-marido ou uma ex-esposa pague para um antigo cônjuge. Com a diferença de que, nessa situação, raramente essa pessoa fará parte do inventário como herdeira, sendo mais comum que participe realizando a partilha tardia dos bens que deveria ter sido feita quando se separaram, mas acabaram adiando este momento. Nesse caso, só fica a obrigação de quitar as pensões que se encontravam em atraso até a data da morte. Concluindo, pessoal, com a morte daquele que paga a pensão, até a partilha do inventário é possível cobrar o numerário do espólio, tanto o atrasado se houver, como a pensão vincenda, ou seja, a vencer, mas após a partilha não haverá mais responsabilidade de pagá-la. Mas, como falei, há divergência nos tribunais. Alguns entendem que apenas se transmite a dívida alimentar, ou seja, as prestações vencidas e não pagas a título de antecipação da herança, enquanto que o STJ entende ser possível além do pagamento da dívida, a continuidade do pagamento da pensão, enquanto durar a ação de inventário e partilha dos bens. Mas apenas se esse alimentando for herdeiro. Pessoal, outro item importante é que não caberá a prisão civil do inventariante desse espólio pelo motivo de que essa penalidade também é personalíssima, cabível apenas contra quem tem a obrigação de pagar alimentos, que nesse caso era o falecido e não o inventariante. Mas após tudo isso, a criança, por exemplo, se tiver necessidade de receber uma pensão após o falecimento desse pai ou mãe, será possível sim ela requerer pensão alimentícia de outros parentes mais próximos nos termos da lei. Fica a dica aí pra você e boa sorte! Gostou do vídeo? Você sabe que aqui no meu canal Sem Juridiquês, o direito é apresentado de forma simples, fácil e com objetivo informativo. Se você está chegando agora, além desse vídeo de hoje, nós temos muitos outros para você fazer uma visita. Aí você se inscreve, favorita, dá um like, deixe os seus comentários e compartilha com seus amigos e familiares. Além deste canal, vocês podem me seguir em outras redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. A gente se encontra no próximo vídeo, um abraço e obrigado por vocês ficarem comigo até agora.